O que nós estamos fazendo aqui na Câmara dos Deputados para acabar com a escala 6x1, garantir um aumento de produtividade no nosso país, tirar o peso das costas do trabalhador, ao mesmo tempo desonerar o empregador, que também paga muito para o funcionário receber pouco, afinal boa parte do salário fica com o governo, e também para acabar com privilégios de políticos e da elite do funcionalismo público, principalmente aqui em Brasília, o funcionalismo público federal, que chega a ganhar até o dobro, em média, do que o funcionário público municipal, que é aquele que atende na ponta. Vamos falar sobre todas as medidas legislativas, sérias, concretas, sem demagogia, sem populismo, apresentando fonte de financiamento, tendo como espelho países desenvolvidos, experiências que já foram aplicadas e já deram certo, sem enganar você com um discurso fácil, sem enganar você com uma solução fácil para um problema complexo, nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, e lembrando, nós estamos nos últimos momentos, nos últimos instantes para você adquirir o seu ingresso para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, o cupom é KIN20, utilizando esse cupom você vai ter 20% de desconto e vai poder participar da nossa grande celebração dos resultados eleitorais que nós tivemos em 2024, e do planejamento futuro. Passou uma década, 10 anos de Movimento Brasil Livre, o que nós vamos fazer nos próximos 10 planos cada vez mais ambiciosos que nós temos em um projeto de país que a gente quer transformar e ver finalmente o Brasil como um país rico e com um povo livre. Vamos lá, são três medidas legislativas diferentes, são três PECs. Antes de falar sobre elas, eu quero reforçar o que eu já falei sobre, no primeiro vídeo, sobre a escala 6x1. Ainda que a deputada Erika Hilton fosse intelectualmente honesta e não quisesse enganar o seu eleitor, e ela quisesse de fato aprovar uma medida que constitucionaliza uma proibição da escala 6x1, primeiro, ela não precisaria apresentar uma proposta de emenda à Constituição, porque a Constituição só limita tempo máximo. Só seria necessário uma PEC caso algum deputado quisesse aumentar os dias e as horas trabalhadas permitidas na Constituição. Pra limitar as horas e pra limitar os dias, basta um projeto de lei. Então, o que ela tá fazendo é, propositalmente, apresentando um projeto que não tem necessidade, coletando assinaturas pra mobilizar a imprensa, que, aliás, a imprensa é bastante hipócrita, né? Porque contrata todo mundo via PJ, né? Aqui, os setoristas da Câmara dos Deputados, eu conheço, né? Todo mundo contratado via PJ, né? Com uma escala de trabalho, às vezes, trabalhando sete dias por semana, e com uma desoneração da folha de pagamento, que é um privilégio da imprensa e de alguns poucos setores, desoneração essa que é paga por todos os outros setores que não são desonerados, né? Então, o garçom, a manicure, tá pagando os privilégios tributários da folha de pagamento da Rede Globo, que agora finge que defende, com seus jornalistas, seus comentaristas, o fim dessa escala, quando impõe escalas até piores pra os seus próprios colaboradores, né? Bastaria um projeto de lei, mas ela sabe que o projeto de lei não mobiliza, não gera cobrança pra deputado assinar, não assinar, ela teria que correr e fazer articulação política, coisa que nunca fez e que não sabe fazer, tanto que tem um índice de aprovação pífio dos seus projetos de lei e de relatórios aqui na Câmara dos Deputados, mas mais do que isso, ainda que ela quisesse uma PEC, já tem uma PEC pronta, com um teor muito parecido, tratando exatamente do mesmo tema de 2019, a PEC 221 de 2019, já tá na Comissão de Constituição e Justiça. Bastaria ela pedir uma vaga na comissão, ela é líder de partido, ela própria pode se indicar, ela não depende de ninguém, não precisa pedir pro próprio líder partidário dela, porque ela é a líder, se indicar pra comissão, pedir pra ser relatora, relatar a comissão, aprovar e fazer a PEC que já tem as assinaturas andar. Então, o primeiro ponto que precisa ser colocado é desmascarar o mau caratismo do PSOL e o oportunismo e o populismo do PSOL dessa medida. E o outro ponto, colocar que é populista e é demagógica, e na prática, assim como a PEC das domésticas 10 anos depois só aumentou a informalidade e não garantiu direito nenhum pra ninguém, exatamente a mesma coisa aconteceria com essa PEC. Muito bem, o que nós propomos, então, como alternativa? Primeiro ponto, uma PEC do deputado Maurício Marcon, você vai poder, como trabalhador, escolher se você trabalha sob a CLT ou se você trabalha num regime de pagamento por hora. Então, você tem a liberdade pra escolher um regime como nós temos hoje aqui no Brasil ou um regime como dos Estados Unidos, o da Europa, que você negocia, você sabe exatamente quanto vale a sua hora de trabalho e você é pago por hora, quanto mais horas você trabalhar, maior necessariamente vai ser o seu pagamento. Esse é o primeiro ponto, copiar o que funcionou no mundo desenvolvido em relação à legislação trabalhista. PEC do Maurício Marcon, que já conta com a minha assinatura. Outra PEC importantíssima pra gente diminuir os custos, principalmente pros médios, pros pequenos e pros micro empregadores. E por que eu tô falando dos médios, dos pequenos e dos micros, né? Ah, isso não vai beneficiar os grandes? Hoje, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. A regra do grande empresariado brasileiro é ter centenas de bilhões de privilégios tributários pagos por todos nós. Então, por mais que tenha imposto novo, novos encargos trabalhistas, novos custos, etc., eles compensam isso com os privilégios que eles conseguem por serem amigos do governo. Em regra, tá? Existem grandes empresários que não dependem, que não têm esses privilégios concedidos pelo governo. Mas são centenas de bilhões de reais. Quando a gente trata de uma medida como essa, a gente precisa pensar principalmente no pequeno. Porque o pequeno no Brasil paga a conta do grande, paga o privilégio do grande. Como é que a gente faz pra aquele cara que é dono de um restaurante, de um bar, um comerciante e tal, tem um negócio familiar, pra desonerar a folha de pagamento dele? Uma PEC da deputada Anne Ortiz, que também conta com a minha assinatura, e que desonera a folha de pagamento de todos os setores, sem privilégio pra ninguém. Eu citei aqui pra vocês que hoje a imprensa é um dos setores que tem esse privilégio. E por que é um privilégio? Porque não é dado pra todo mundo. Se fosse igual, o certo, o que o mundo desenvolvido faz? Desonera a folha de pagamento. E com uma pergunta que eu sei que todo trabalhador dá a mesma resposta. Toda riqueza que você produz, você prefere receber e ter na sua mão, ou você prefere passar pro governo administrar e pro governo fazer política pública com esse dinheiro, gastar como quiser e te pagar da maneira e no momento em que o governo quiser? Eu tenho certeza que 100% dos trabalhadores querem receber a riqueza que eles produzem na mão deles. E não querem deixar metade nas mãos do governo, que é o que acontece hoje. Então, a desoneração da folha vem justamente pra acabar com essa realidade em que o empregador paga muito e o empregado recebe pouco. A gente vai dar um alívio pra esse empregador. E aí você vai me perguntar, Pouquinho, mas você não tá criticando o populismo e a demagogia de soluções fáceis? Qual é a fonte de financiamento pra essa questão da desoneração da folha de pagamento? Uma das fontes, e pra mim é uma questão, pra além de uma questão econômica, pra além de uma questão de ser uma boa política pública, pra além de uma questão de ser o que se faz em países desenvolvidos e o que funciona, é uma questão moral. É uma das coisas que mais me movem na minha vida pública, que é combater privilégio de político, de deputado, de senador, de juiz, de promotor, da elite do funcionalismo público, do poder executivo, diplomatas, advogados da União, muitos servidores também do Banco Central. Nós temos também no Poder Legislativo, consultores legislativos com super salários. No Judiciário e no Ministério Público é onde o problema é mais grave. Você vê desembargador com verbas retroativas, tirando 2 milhões e 500 mil reais no único mês do dinheiro do mais pobre, do pagador de impostos. E mais do que isso, as compensações que os deputados têm, e que vocês sabem que eu não uso, compensação de alimentação, de carro, de gasolina, auxílio-moradia e por aí vai. Então, para acabar com tudo isso, vocês devem se lembrar que eu apresentei uma emenda na reforma administrativa na legislatura passada, que o Bolsonaro foi covarde e mandou uma reforma administrativa sem a elite do funcionalismo público. O que não é reforma, não é certo? Se não tem o topo, que é o problema do Brasil, o problema do Brasil não está nos funcionários públicos de base. Pelo contrário, quando a gente compara com a CDE, com os países desenvolvidos, a gente tem um número pequeno de servidores públicos. Mas nós temos uma elite que recebe muito mais, muito mais do que a base, o que faz com que a gente tenha poucos servidores públicos, mas gaste muito com a elite do funcionalismo público. E aí, muito diferente do que acontece na OCDE. Como solução para isso, eu vou pedir ajuda de vocês. Por que eu vou pedir ajuda de vocês? Porque é um trabalho que eu já estou fazendo desde o início desse meu segundo mandato, que é coletar as assinaturas para PEC antiprivilégio. A PEC antiprivilégio acaba com indenizações, verbas retroativas, super salários. Gente, é uma economia de bilhões e bilhões de reais, e não é uma hipérbole, é literalmente de bilhões e bilhões de reais, que saem todos os dias do bolso do mais pobre, do trabalhador, da iniciativa privada, para ir para a elite do funcionalismo público, principalmente a elite do funcionalismo público federal, incluindo aí os agentes políticos. Então, nós precisamos promover esse corte na carne. Aí eu quero ver o apoio do PT, aí eu quero ver o apoio do PSOL para cortar na própria carne, porque eles gastam centenas de milhares de reais, se a gente somar todos eles, dezenas de milhões de reais do seu dinheiro para ir em restaurante chique, para comer lagosta, para alugar BMW. Tudo que eu estou falando, todos os exemplos que eu estou dando, você vai lá no portal de transparência de cada deputado na Câmara dos Deputados, você vai encontrar. Não estou dando nenhum exemplo inventado da minha cabeça, não é uma alegoria, não é uma figura de linguagem. Quando eu falo que tem gente comendo lagosta, alugando BMW com o seu dinheiro, tem mesmo, tá? Vai lá no site da Câmara dos Deputados e vê os gastos dos deputados. Então, eu quero ver esses caras cortarem na carne, eu quero ver esses caras assinarem essa PEC e mostrarem para o trabalhador que de fato estão preocupados com o trabalhador. Porque se você está preocupado com o trabalhador, você está preocupado que o cara passa boa parte do ano, trabalhando para o governo e não trabalhando para si próprio. Esse sim, esse sim é o grande explorador, o grande criador de desigualdades do Brasil, é o governo brasileiro, é o Estado brasileiro que institucionalmente saqueia o mais pobre e passa para o mais rico. Então, nós temos essas três medidas legislativas. Vai ser fácil? Vai ser simples? Vai acontecer da noite para o dia? Não. A gente precisa de um trabalho consistente, de um esforço contínuo para aprovar essas medidas, para aumentar a quantidade de dinheiro que fica na mão do trabalhador, para desonerar o empregador e para cortar privilégio da nossa elite política, do Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo, dos três poderes, acabando inclusive com a mamata das férias de 60 dias. Esse é um tema que a minha PEC de privilégio trata também. Não tem sentido juiz promotor ter 60 dias de férias fora recessos e ainda vender essas férias para depois conseguir super salários. Então, acaba com isso o trabalhador na iniciativa privada tem direito a 30 dias de férias, servidor público, todo servidor público, não interessa o quão poderoso ele seja, também tem que ter no máximo 30 dias de férias. Então, preciso da ajuda de vocês para a gente construir essa alternativa viável, concreta, realista e que converso e dialogo a verdade com vocês. Seria muito fácil para mim, para finalizar o vídeo, embarcar em várias ondas populistas que já tiveram aqui na Câmara dos Deputados. Pisos salariais, soluções mirabolantes, né? Embarcar agora em São Paulo, se eu quisesse ser populista, embarcava na candidatura do Pablo Marçal, se eu quisesse ter voto fácil, embarcava na candidatura do Bolsonaro em 2022, me humilhava como alguns se humilharam, se submetendo completamente às contradições e a tudo que o Bolsonaro fez e que levou a volta do PT ao poder. Eu poderia ter escolhido o caminho fácil várias e várias vezes e você que me acompanha pode ter se decepcionado ou pode ter discordado de mim em vários momentos, mas eu digo com vocês com a maior tranquilidade. Eu exerço o meu mandato para defender as minhas convicções, para defender aquilo que eu acredito. Ainda que seja impopular, ainda que seja contra a maré, ainda que você que me segue, que me apoia, que vota em mim, não esteja enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando, eu vou continuar defendendo as minhas convicções. E aí, quando você entender que eu não te represento mais, que as decisões que eu tenho tomado com base nas minhas convicções, com base naquilo que eu acredito e com base naquilo que eu defendo em campanha, porque eu não escondo nada de ninguém, não te representa mais, aí chegou o momento de eu sair da minha vida pública. Enquanto eu ainda represento os anseios de vocês e vocês confiam em mim para tomar essa decisão, eu continuo na luta. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.